Solenidade de Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo A solenidade do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo é uma celebração cristã que marca o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, na tradição cristã. Essa data é comemorada em 25 de dezembro na maioria das denominações cristãs, embora algumas igrejas orientais celebrem no dia 7 de janeiro devido a diferenças no calendário litúrgico. A celebração do Natal tem profundas raízes históricas e teológicas. A narrativa bíblica relata o nascimento de Jesus em Belém, conforme descrito nos Evangelhos de Mateus e Lucas. O evento é central para a fé cristã, pois simboliza a encarnação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. A encarnação é a crença de que Deus se fez homem para habitar entre os seres humanos, compartilhando plenamente a condição humana. A solenidade do Natal é caracterizada por diversas tradições, como a troca de presentes, decorações festivas, cânticos natalinos e celebrações litúrgicas nas igrejas. Muitos veem essa época como um momento de reflexão, compaixão e generosidade, inspirados pelo exemplo de amor e humildade que Jesus representou em sua vida terrena. O verdadeiro sentido do Natal vai além das festividades externas. Ele nos lembra do dom supremo de Deus à humanidade, que é a oferta da salvação por meio de Jesus O Natal convida as pessoas a contemplar a mensagem de esperança, paz e amor que Jesus trouxe ao mundo. É uma oportunidade para renovar o compromisso com os valores cristãos, como solidariedade, compaixão e caridade. Além das celebrações externas, o verdadeiro sentido do Natal está em compartilhar o amor de Deus com os outros, em ser compassivo, generoso e estar aberto ao espírito de fraternidade. É uma época para lembrar que, por meio de Jesus Cristo, a luz divina veio ao mundo para dissipar as trevas, oferecendo a todos a possibilidade de uma vida transformada pela graça e pela fé. Assim, o Natal é uma ocasião para celebrar não apenas o nascimento de Jesus, mas também para vivenciar os princípios fundamentais do cristianismo, que são o amor a Deus e ao próximo. Concluindo, o verdadeiro sentido do Natal reside na vivência desses valores, na busca pela paz interior e no compartilhamento do amor divino com aqueles ao nosso redor. Oração ao Menino Jesus Ó Menino Jesus, que a luz do Natal brilhe em todos os dias do novo ano. Nossas famílias sejam berço do amor, e que esse amor nos faça mais benditos. Que sua encarnação seja a redenção para cada ser humano, o caminho do bem, a estrada de nossas vidas, e que em cada coração renasça a paz. Que a magia desta noite santa traga a esperança para o mundo. Que haja ceia em toda a mesa, e que a alegria dos pastores nos dê um coração aberto. Que seu olhar renove nossa fé e sua humildade nos faça cuidar dos abandonados e sofredores, nos tornando solidários e fraternos. É Natal, festa do amor. Menino Deus, iluminai-nos e abençoai-nos. Amém. E aí, povo de Deus, gostaram da história de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra. E aí, povo de Deus, a tia Alessandra.